Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos de lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta, que o Brasil inteiro canta com a gente. Então olha aqui, será que está ruim? Pura! 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 Pura!